Forrozeiro, vou trazer agora Ivo Farra, o pessoal vai olhar no Instagram, o Instagram é o Zéu Festa na Roça Gente, como é que tá? Como é que tá o áudio aí? Tá bom? Tá bom, ok, dá um comentário aí Vou gravar agora Ivo Farra, o povo pediu no Instagram, tô com ele aqui ó Canal do Maia, canal do Maia, é forró, é tudo O Zéu Festa na Roça, o canal que busca sinais, caixinha, divulga a conta da Zéu Gente, tem o canal da Miss Coelho, vou deixar aqui de ladinho pra vocês, sei lá também Tem o canal do Igor Carvalho, muito bom também, não? Muito bom E daqui, amigo Maia, vamos gravar agora Ivo Farra Quem gostou, dá o like, dá o like Essa música eu nem tenho muito Segue o Alfonso e vejo quem tá É sem mim que o povo dança Eu não aceito a a Natal, a Evo Farra É sem mim que eu Mas o Gabriel, tudo sobem me payando Eu não aceito a Natal 사건 Ou seja eu nem tenho muito Eu não aceito a Natal econom Largo aicina, teEM, que o povo dança Enzo förmulgar Boa, boa Vozes agreed Bebo, bebo, bebo Sou desprezado, sou desprezado Eu não pego, não pego, não pego a louça É estar a hora que eu te adoro Contra a cor, é sim, quem vai ver? Sou desprezado, sou desprezado E sou desprezado, não pego, não pego a louça É estar a hora que eu te adoro Contra a cor, é sim, quem vai ver? Eu não ativo a minha hora que eu vou eu estou jogando os pobres de casco eu estou jogando um curso de Natal eu estou jogando os pobres de dinheiro eu estou jogando a concentração Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 v Forró do negão! Forró top! Forró massa! Forró do negão! Mas e quanto mais você vai curtir aquele forró? Massa! Forró pra fazer não! Puxa no sonho da minha banda! O nome dele é... Música E aí 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 E aí